E as vendedoras do Mercado do Platô manifestaram-se hoje em frente à Câmara Municipal da Praia contra o que chamam de exagero e abuso de poder. Estão revoltadas com algumas regras exigidas pela Câmara Municipal da Capital. Com as novas regras do Mercado do Platô, mais de duas dezenas de vendedoras estão desde ontem sem trabalhar. Segundo dizem, agora cada banca acolhe apenas uma pessoa e não é permitido parcerias como antigamente. Quem é que é o dono de pedra que você está deixando? Quem é que é simecaba de flã, substituta uma que está ento? Não está flã. E ontem, vendedora flã para não ficar lá na casa, para não esperar a decisão. Flã, você está mandando a mãe de família para baixinho estar lá na casa. A minha tem três anos que não está vendendo no mercado, não está vendendo na pedra. Eles estão querendo para não entrar, para não vender. Para entrar alguém, para vender, se quer alguém, doença, ou se tem morte, ou se você está bem, para não vender, a gente não tem que sentar na casa. Entrada com baldes também é proibida, o que causou alguma refalta. Gostei nesta flã, mas balde, mas que está ento. E se o senhor presidente tem-se pasta, que está ento, quando a mão para morrer, e tem-se ferramenta na ele. É aquele que nos passa, é aquele que nos tira a cola. A nós é aquele, a nós só tem de obção, nós direito, e ainda nenhum, ninguém ainda quer sair para atender. A nós, tudo alguém sabe, mas tudo funcionário, mas tem-se pasta, mas tem-se bolsa, mas tem-se objetivo, que é o nosso trabalho, e nós não tem de nós. E esse é saúde, mas não nunca tem escritório no mercado. Dizem-se a favor de algumas regras, mas estão contra aquilo que chamam de exagero e abuso de poder. Não é contra, exigindo bata, só direito, não será corto. Exigindo graxar, não é contra, não será corto. Exigindo cartão de cindidão, não é contra, não é contra, não é contra, não é contra a palinite que expõe no mercado, e isso, não é contra. Mas não é contra de alguns exageros que não estão aqui de nossa parte, mas também não devem ter direito. Principalmente, na casa de algum de nós que não tem alguém de não lado que está durando, por causa de falta de saúde, como não tem alguém hoje no mercado, que é doente de catapura e pesa os quilos. Me dá pergunta ao presidente, se ele, deus, 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 deus. Esta manhã, manifestaram-se o descontentamento em frente à Câmara Municipal da Praia.